Muito bem, só dois minutos para lhes dizer a minha satisfação em poder vir a assumir este lugar de secretário-executivo da Cplp. Eu penso que a Cplp tem um futuro, tem um grande futuro pela frente por várias razões. Por um lado que a língua portuguesa, digamos que é a matriz identitária da Cplp, está em forte expansão, será uma das línguas mais faladas no continente africano no final do século e isso faz com que para a Cplp haja um desafio acrescido, criar todas as condições para que a língua portuguesa seja cada vez mais uma língua falada e conhecida. Por outro lado, também tenho, e essa é uma das minhas prioridades, fazer com que a Cplp se aproxime cada vez mais dos cidadãos. Eu penso que estes 22 anos da Cplp, alguns progressos foram conseguidos, mas há muita coisa por fazer e é importante que os cidadãos da Cplp possam vir a ter consciência ou possam vir a ter a ideia de que a Cplp lhes é útil, de forma que vamos desenvolver esforços nesse sentido e eu em conjunto com a presidência de Cabo Verde irei desenvolver algumas iniciativas no tema da mobilidade. Por outro lado, uma das preocupações também que tenho é a questão da projeção internacional da Cplp. É importante que a Cplp se desenvolva cada vez mais e se projeta internacionalmente, junto de outras organizações internacionais. Esse também é um esforço, digamos, que tanto a presidência como o Secretariado Executivo vão ter nos próximos dois anos. Agora? Bom, em relação à questão, se está a falar na questão da mobilidade e basta ver o discurso do Presidente a exercício da Cplp, o Presidente de Cabo Verde, que também está muito empenhado nisso e podemos estabelecer mecanismos que permitam uma maior mobilidade dos cidadãos da Cplp dentro do seu espaço. É evidente que há uma enorme descontinuidade geográfica dos Estados-membros da Cplp, há normas jurídicas muito diferentes de um Estado ao outro, mas poderemos fazer algum caminho nesse sentido e penso que algumas iniciativas poderão ser tomadas nesse âmbito. Depois, em relação à questão da projeção internacional da Cplp, a minha ideia é contactar com outras organizações internacionais, no sentido de poder associar a Cplp a essas organizações de forma a podermos vir a criar uma maior relevância internacional, sobretudo, como diz respeito a alguns financiamentos de projetos. Bom, nós estamos a acompanhar o processo muito perto da situação na Guiné-Bissau, agora penso que está numa fase de recenseamento e, portanto, nós continuaremos. A Guiné-Bissau é um Estado-membro fundador da Cplp, é um Estado muito importante para a Cplp, é evidente que nós acompanharemos com toda a premência tudo o que tem que respeitar à Guiné-Bissau. Acha que a Cplp tem sido devida relativamente à Cplp, a questão da história? Não, repare, são esforços complementares, eu não vejo a Cplp como rival da Cplp. A Cdeau é uma organização regional que está inserida, digamos, no seu espaço. A Cplp também o é, mas, de qualquer forma, nós temos tido um contacto e um diálogo muito estreito com a Cdeau, de forma a podermos complementarmos os nossos esforços, de forma a que o processo na Guiné-Bissau decorra normalmente. A questão da língua portuguesa, que se quer de convencer a língua portuguesa, como se passa, por exemplo, a língua gestacional ou no português, o que é o que é o que é a ligação de as organizações? Pois, damos muita importância à expansão da língua portuguesa, conforme eu referi há pouco, a língua portuguesa vai ser, no final do século, uma das línguas mais fortes do mundo e vai ser, sobretudo, uma das línguas mais faladas no continente africano e, portanto, há que preparar ou dotar a língua portuguesa desses mecanismos, de forma que é importante que o ILP, que é um instrumento da Cplp, que é o Instituto Internacional de Língua Portuguesa, possa vir a ser dotado dos meios financeiros necessários às suas funções e isso também vai ser uma das minhas principais preocupações. Irá, então, pedir aos meios associados para cumprirem as suas organizações com o Instituto Internacional? Vamos, irei sensibilizar os Estados-membros para que o ILP possa vir a ser dotado dos meios financeiros que necessita e irei falar também com os países associados, porque são 19 países associados. E dou muita importância ao facto de, cada vez mais, a Cplp ter um interesse crescente junto dos Estados Terceiros. Repare que, neste momento, países associados são três na América Latina, três em África. São sete Estados-membros da União Europeia que são países associados à Cplp. Isto revela um interesse crescente da parte da comunidade internacional pela Cplp. E a ideia é tentar ver até que ponto nós podemos ser úteis, a Cplp pode ser útil aos países associados e os países associados possam ser úteis em relação à Cplp. A questão da Guiné Equatorial, a Guiné Equatorial é um membro de pleno direito da Cplp, com os seus deveres e os seus direitos. E que foi estabelecido pelos chefes de Estado e de Governo num roteiro da ação que a Guiné Equatorial terá de cumprir e caberá aos chefes de Estado e de Governo fazerem uma avaliação dos progressos que esse roteiro da ação que foi estabelecido no passado tem tido. Portanto, sobre essa matéria é isto. Como lhe digo, existe esse poteiro que foi estabelecido para a Guiné Equatorial, que tem a ver com o uso pleno do português como língua oficial, que tem a ver também com todo o processo que conduzirá a abolição da pena de morte e também tem a ver com a incorporação de normas do Estado de Direito no ordenamento jurídico da Guiné Equatorial. Digamos que estas são as três principais linhas de atuação e que estão a ser escrutinadas pelos Estados-membros da Cplp. Quanto à questão da mobilidade nós temos de caminhar passo a passo. Eu penso que não teremos uma solução plena logo no início, mas é possível que depois acordos bilaterais que possam ser feitos entre Estados-membros da Cplp a que depois outros Estados-membros possam vir a associar. Eu estou a pensar concretamente numa iniciativa conjunta de Portugal e Cabo Verde no que diz respeito à mobilidade e que numa primeira fase diz respeito à mobilidade académica e à mobilidade cultural. Portanto, digamos, são passos que vamos dando. Eu recordo que uma das questões que teve mais impacto na União Europeia foi precisamente esse tipo de programas, foi o programa Erasmus e o espaço Schengen. Claro que são situações muito diferentes, mas sei o que é que isso significou para as populações de todos os países da União Europeia. O que eu gostaria era que também algo semelhante pudesse acontecer no seio da Cplp. Com foco nos jovens. Com foco nos jovens. Mais de metade da população da Cplp tem menos de 25 anos, de forma que será sempre com foco nos jovens. A Cplp. 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 Com foco nos jovens.